Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você E não se esqueça nem um segundo Que eu tenho amor maior no mundo Como é grande o meu amor por você E não se esqueça nem um segundo E não se esqueça nem um segundo É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, FI, BUM É hora, 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 é